Bom galera, finalmente, depois de muito tempo sem falar absolutamente nada, o diretor de The Last of Us, multiplayer, tal do Factions, veio falar. A notícia veio por um post no perfil pessoal do diretor do modo Factions, Vinit Agarwal, que atualizou os seguidores sobre o seu progresso em Super Mario Bros. Wonder. Agarwal aproveitou a publicação e deixou um update nos estados do modo Factions, confirmando que segue trabalhando. É o seguinte, é a única coisa que ele fala, olha só, eu vou te falar que deveria ter falado mais, mas olha aqui. Ele faz um post sobre Super Mario Bros. mesmo e fala, eu fiz isso, uau, isso foi difícil. Facilmente mais de 300 Marios morreram no processo. E para que esse tweet possa viver em paz, sim, ainda estou trabalhando naquele jogo. E ele é o diretor do Factions, no próprio perfil dele está escrito, The Game Director, diretor do jogo Naughty Dog, no The Last of Us Online Project. Então, ele fala que ainda está trabalhando, mas não temos absolutamente nenhuma informação a mais sobre isso. De novo, esses desenvolvedores têm que se ligar se é uma boa ideia soltar essas coisas. A Naughty Dog sabia que você ia falar isso? Não sei. Porque a situação, pelas informações internas que tem, dos jornalistas, o negócio não está legal lá. Será que realmente está em produção? Será que vai sair esse jogo algum dia? Não sei. Será que o público quer esse jogo também? Tem isso também, né? Não sei.